Olá povo de Deus, a paz do seu Jesus, que Deus abençoe a todos vocês aí, quem vai curtir esse vídeo, quem vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe. Eu agradeço a todos vocês aí, de todo meu coração. Amém? Nós estamos aqui no Lisboa, Portugal. Aquele grande abraço aí do Laurinho Morel para todos vocês, hein? Aquele grande abraço que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, é só, Vitória, Laurinho Morel para todos vocês. Fui! E a torre de Belém vem nos saudar, vem, vem ver Lisboa a despertar. Se você deram da polícia, está protegendo a pessoa que está caindo no churro? Até chegá-lo. Sim, diz Ricardo. Está bem, tens o número do senhor? Está bem. Se não, eu mando o whatsapp para o senhor e depois tu falas com ele, está bem? Está bem. Está bem, está bem. Obrigado, até logo. Está bem, está. Obrigado, até logo. Ricardo, depois manda pelo seu whatsapp. Está bom. Eu estou lá um pouco atrapalhado, tenho trabalho. Vai estar pessoal de férias e eu estar sozinho. Tem que se virar com a agenda, com todo mundo, com o seu, 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 lá. Mandando trabalho todo dia, cancela, altera, vai dizer o que. Era um trabalho que para mim não dava, eu usei trabalho de escritório. E ele fica só de escritório, só. Ele é um campeonato, né? Não. É filho do dono. Mas é boa, gente. É boa. Faz tempo que você tem que fazer com ele. Vale. Eu fui criado na Alemanha, francês, inglês, italiano, espanhol. Vocês têm um grupo. Carro, vamo. Vimos um micro-olipo, só eu dirigia. Então, se não, vai mais. Não, porque eu entendo. Sete pessoas é fácil de controlar. Quatorze pessoas. E você não entenda. Entrar aqui no centro. Não. Não é porque eu aqui não entrava fora. Deve ter que entrar. Mas entenda. Andar com doze mulheres. Da idade entre setenta para cinco. E ao fim de três dias. Cada um quer uma coisa, é difícil. E vem muita pessoa com uma idade avançada para cá. Eu diria setenta por cento. Setenta por cento. Com RG, eles por acaso também aceitam. E depois a doa. E aí, sim. Olha aí, olha aí, a vista bonita. Olha aos olhos. Portugal, Lisboa, Lisboa. A gente está fazendo turismo com o nosso amigo João Carlos aqui. Gente boa de Lisboa, Portugal. Não é uma brasileira? Olha aí, nossos amigos, acompanhante. Olha aí, nossos amigos dele aqui. Qualquer um amigo dele aqui. Qualquer um amigo dele aqui. Qualquer um amigo. Qualquer um amigo. Qualquer um amigo. Qualquer um amigo. Sim, legal. É um marcado, né? É um amigo. É um amigo, né? Essa é um hotelzinho. Essa é um hotelzinho, é a rua do meu hotel. Olha lá. Não, não, não. Não é aqui. Essa é outra, como eu não vou deixar. Lisboa, Portugal. É um hotel, eu vou por outra rua que é mais fácil o acesso ao hotel dele. Nós estamos no centro da cidade de Lisboa. Olha. Praça. O que é que é do lado esquerdo? Isso aqui é fonte luminosa. Mas, à noite, ela tem um jogo de rúdios e ali é a Universidade de Engenharia. Que chama Instituto Superior Tecnológico. O que é, meu irmão? Vai ir a pé, é? Tá bom. Laurindo Borel, pra todos vocês que estão curtindo aí, assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Olá. Laurindo Borel, pra todos vocês aí. Lisboa, Portugal. Pra vocês que estão assistindo aí. Estão passeando um pouquinho. Cada dia mais que a gente conhecendo Portugal, né? E cada história. E é isso aí. Estamos aqui agora, viajando aqui. Então, um passeizinho. Valeu. Um abraço pra todos vocês. Daqui do Lisboa, para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.